Os palpites são otimistas para os torcedores da Caldense. Eu acredito no placar de 2x1 novamente, com o gol de Mineiro e do Everton Maradona. Vai ser um jogo difícil, Cruzeiro é uma equipe muito forte, mas a gente acredita na Caldense. 1x0 tá bom, o importante é a vitória. Com a reforma, o Ronaldão ficou pronto para receber as torcidas. Jogando em casa, a expectativa é que toda essa arquibancada coberta, reservada para a Caldense, esteja cheia de torcedores. Diogo será um deles, a história dele com a Caldense vem de berço. A minha história já vem desde nascido, meu pai sempre acompanhou a Caldense, então depois do falecimento dele de 10 anos, é aí que eu passei a acompanhar mais nos jogos para levar essa tradição já de pai para filho. Ele também é presidente da torcida organizada do clube. A expectativa é um bom jogo com a presença dos torcedores. Acredito que a procura de ingresso está sendo muito boa, a gente acredita que o trabalho que a Caldense vem fazendo nessa pré-temporada também está forte. O professor Léo Condé tem consciência do adversário, é um adversário forte. Acredito que a gente vai sim conseguir uma vitória aqui da torcida. Mas não é só a torcida da Caldense que está ansiosa para ver o jogo. Os cruzeirenses também querem ver uma bela partida, mas estão assustados com os preços dos ingressos. Nesta casa de torcedores fanáticos pela Raposa, o assunto não poderia ser outro. A Dilson Vieira diz que não vai ao Ronaldão justamente por conta do alto preço cobrado aos torcedores cruzeirenses. R$ 120,00. Muito alto que eu tive no Mineirão ano passado. Fui ver Cruzeiro e Flamengo, campeonato brasileiro, 40 e tantos mil pessoas. Eu paguei em 60 contos. Então, eu sou um cruzeirense nato mesmo, mas até agora eu não resolvi se eu vou ou não. Já esses torcedores contam que vão ao estádio assistir a Caldense Cruzeiro para ver de perto o elenco campeão brasileiro. Mas que vão entrar com uma ação na justiça contra o alto preço dos ingressos. Se fosse na coberta o R$ 120,00, pagaria sem reclamar. Mas como vai ser ao contrário, eu vou pagar e depois eu vou reclamar. Eu acho que é um absurdo isso aí. A gente procura, nós somos trabalhadores, né? A salariada é complicado acompanhar o time dessa forma aí. É a oportunidade que a gente tem para ver o time de perto e ele vai e complica para a gente. Mas apesar disso, a expectativa desses torcedores não poderia ser melhor. Todos eles acreditam em uma vitória do Cruzeiro. Eu acredito muito no Cruzeiro hoje, bastante. 3x0 para o Cruzeiro. Caldeira se montou um time bom, mas eu acredito que pelo elenco que o Cruzeiro tem, eu acho que vai ser um jogo aí de uns 2x0 para o Cruzeiro aí, tranquilamente. Placar 2x0, vou na do Adilson. Placar 2x0, vou na do Adilson.